Nasci na pampa azulada e na minha terra sou peão Estampadinho de um campeiro que foi criado em galpão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar doitavo afiado nos dias de castração Gosto de fazer um boto se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Uso um tirador de pardo arrastando no capim Uso uma bomba xalarga com feitio do melhor pano E um trinta ao correr da perna com palma e meio de cano Gosto de fazer um boto se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Primo do que sacode a rei o engancho só na paleta Pois as espora que uso tem veneno na roseta Em um preparo de doma trançado com perfeição E pra fazer qualquer vento me esparramando a melena E pra fazer qualquer ventena saber quem é este peão Posso de fazer um boto se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena É pra quem tem, Milena É pra quem tem Nós estamos quase destelhados, compadre No dia que eu não puder aguentar mais o repuxo Talvez o rio grande diga lá se foi mais um gaúcho Mas eu, enquanto eu tiver força, laço o dom e tranço o ferro E na invernada do mundo mais um rodeio incerto Gosto de fazer um boto se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Vamos baixar um pouquinho Vamos de volta Vamos ao passo a 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 passo Legenda Adriana Zanotto